Faltando poucos minutos então para o encerramento oficial, o Brasil todo aguardando, muita gente ansiosa aí, querendo entender logo qual o cenário que vai se concretizar logo nesta apuração que começa dentro de alguns minutos aqui na BMC News estaremos trazendo em tempo real para vocês, então fique aqui com a gente, continue acompanhando a nossa programação, apuração através aqui da BMC News de forma ágil e também sempre com análise de grandes profissionais. Eu volto com ele, Pedro Costa, que está aqui com a gente também tentando entender todo este cenário. Pedro, mais uma vez, agora começando comigo aqui, primeiro foi a Isa, obrigada pela sua presença, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Paula. Pedro, uma questão muito importante, né? Agora, diante dessa situação que a gente acaba de ver, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, muito criticado pela base dos eleitores de Jair Bolsonaro por conta de todas as questões consideradas censura, dos canais que falavam, né? Pro o presidente Jair Bolsonaro, foi muito criticado pelos eleitores do presidente, houve ali, né? Até a gente percebe uma questão muito delicada entre executivo e judiciário. Agora, um pedido por parte da coligação do PT para que essa votação não seja estendida. A Alexandre de Moraes negou, né? Trazendo aí um pedido negativo para o PT. Então, eleitores também aí do PT não muito satisfeitos, provavelmente, com essa decisão, porque acreditam que essas operações poderiam ter sido até orquestradas a favor do presidente Jair Bolsonaro. Operações que, segundo Alexandre de Moraes, são importantes para assegurar, né? Toda a segurança mesmo nesse dia, como o de hoje, tão polarizado. Eu queria entender, na sua visão, qual o risco, como que você enxerga, né? Essa questão de uma possível ruptura com o judiciário, numa possível vitória do presidente Jair Bolsonaro, que muitas vezes, né? Trouxe ali até insinuações de que o judiciário estaria prevalecendo mais o candidato do PT. Se você acredita que a gente pode ter um risco de uma ruptura. E agora, com também o outro lado da moeda, né? O próprio PT também não tendo, né? Este apoio do TSE, se isso pode também trazer alguma sinalização, algum aumento de polarização entre estes eleitores. Veja bem, Isa. O meu ponto de análise, eu estudo profundamente, no nosso grupo de pesquisas, o trumpismo, né? E como o Trump, ele se organizou nos Estados Unidos. E assim eu tenho alguma, enfim, alguma sombra do que é também o bolsonarismo, né? Digamos assim, ou como o Bolsonaro vai se mover e dessa maneira, né? Bom, se o Bolsonaro vencer as eleições, qual é o cenário? Com esse parlamento que venceu senadores, a centro-direita, muitos deles na onda do bolsonarismo, bolsonarismo, bolsonaristas raiz e deputados também, mas principalmente senadores, eles vão pra cima do Alexandre de Moraes. Essa é a grande verdade, né? Eu faço um cenário aqui, arriscado, Isa. Cientista político não é muito prudente fazer cenários, né? A gente tem que analisar as coisas mais depois do acontecido. Mas sem emoção também não vale, né? Então eu faço um cenário, se o presidente Jair Bolsonaro for reeleito, e a eleição ainda tá aberta, né? Nos primeiros seis meses, esse novo Senado vai tentar pedir o impeachment do presidente do TSE, né? O Supremo, o ministro, o ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes. Essa vai ser uma decisão crucial. Então, o presidente Bolsonaro, ele vai sair muito forte, ele vai sair consagrado pelas urnas, ele vai sair o primeiro presidente de direita reeleito na história desde a redemocratização, né? Então isso dá pra ele a força do sufragio universal, a força das urnas. Isso dá pra ele um congresso agora mais à direita, mais à centro-direita, que vai garantir a governabilidade de uma maneira, digamos, mais tranquila. E, ao mesmo tempo, ele vai tentar cercar o judiciário pros seus interesses, né? Quer dizer, pros interesses da sua governabilidade. O Alexandre de Moraes se tornou seu principal rival, ironicamente. Por que ironicamente? Ironicamente, porque o Alexandre de Moraes, ele é fruto daquilo que o PT e os petistas chamam de golpe. Eles chamam de golpe na presidente Dilma. Ou o impeachment na presidente Dilma. Porque foi a partir do impeachment da presidente Dilma que Michel Temer indicou o Alexandre de Moraes. A presidente Dilma jamais indicaria o Alexandre de Moraes. Então, veja só, Paula, as ironias da história. Quem a presidente Dilma indicaria para ministro da Suprema Corte? Um perfil muito parecido, talvez, conhecendo a presidente Dilma e a sua ação, um perfil muito parecido com a Rosa Weber. Alguma coisa assim, que, digamos, não diz a que veio, né? Que não estaria nem polêmica de um lado, nem de outro. Mas o Temer, não. Michel Temer, assim como Geraldo Alckmin, que governou São Paulo há muito tempo, são homens da máquina pública. São homens que conhecem a máquina pública, que conhecem as instituições com profundidade, né? A Dilma era uma política de primeira viagem. Então, o Temer, ele coloca lá um homem como Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes, ele tem toda uma biografia que todos nós conhecemos, né? Ele é uma biografia de enfrentamento. E por essa ironia, na qual o golpe, segundo o PT, foi dado, e então o Temer indica Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes se torna o principal inimigo hoje do presidente Bolsonaro e das alas bolsonaristas. Quer dizer, como diria Antônio Carlos Jobim, o Brasil, Paula, não é para amadores. Exatamente, né, Pedro? A Isa tem mais perguntas aqui. Vamos lá, Isa. Do ProCenal Internacional, né, já que você citou aí, que estuda o trumpismo, né, a gente vê muitos conflitos internacionais ainda, vão continuar depois das eleições. Inclusive, nessa semana, né, o Vladimir Putin, presidente da Rússia, se manifestou dizendo que tem boas relações, tanto com o presidente Jair Bolsonaro, quanto com o ex-presidente Lula. Mas como uma possível mudança no executivo pode mudar a posição do Brasil? É, são dois planejamentos, essa pergunta é muito boa, Isa. São dois planejamentos de política externa completamente, duas visões de política externa antagônica, né. Digamos, uma visão mais global, digamos assim, que é a visão do presidente Lula, né, de inserir o Brasil no mundo, através de uma diplomacia do sul global, mais sul-sul, que vai passar pela integração regional, que vai passar pela reaproximação com a África, e que vai passar também por ter relações globais com o norte, né. Já o presidente Bolsonaro, ele faz algo muito análogo ao que fez o Trump. Não à toa, o Trump deu uma declaração em apoio ao presidente Bolsonaro, uma declaração que está disponível há 20 dias atrás, né, cerca ali do, quase no primeiro turno ali, por ali, dizendo que Bolsonaro, diz o presidente Trump, aspas para o presidente Trump, daquela maneira irônica que ele diz, né, como diz a grande mídia, disse o presidente Trump, o Bolsonaro sou eu no Brasil, o Bolsonaro é o Trump dos trópicos, o Bolsonaro é o Trump do piniquim. Então, da mesma maneira que eu defendo a América, diz o Trump, o Bolsonaro defende o Brasil. Então, qual é a política externa do Bolsonaro? Ela é bem parecida com a do Trump, é uma política mais, digamos, isolacionista, mais de volta para casa, mais de, ao mesmo tempo que tira um pouco o Brasil do mundo, ela volta para os interesses nacionais, né. Então, você não vê o Brasil fazendo essas relações que tinha na época do governo do PT, do seu chanceler Celso Amorim, né, em que o Brasil estava nas reuniões do G20, na própria criação dos BRICS, na formulação da Unasul, nessas políticas sul-sul com a África, nas políticas de integração regional, e o presidente Bolsonaro faz uma política externa muito mais de governo a governo do que de Estado a Estado. Então, ele fez uma aliança com o Macri, mas, sim, dispôs com Fernandes, na Argentina, né. A mesma coisa com os outros governos de esquerda que foram assumindo aqui do lado, né. Quer dizer, ele não foi na posse do Boric, que foi eleito no Chile, ele não foi na posse do Petros, que foi eleito na Colômbia, ele mandou sempre o vice-presidente, o Mourão. Quer dizer, é uma quebra, digamos, diplomática. Mas é um estilo. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro, tal qual Trump, são dois outsiders, né. Ele é um outsider. Digamos, essa é a força, e, de certa maneira, também, a fraqueza, né, a fragilidade do presidente Bolsonaro, e é o estilo dele, né. O presidente Lula, todos nós conhecemos, ele vai ter um estilo de tentar, digamos, reinserir o papel do Brasil no mundo, por vias globais. E o BRICS, né, o grupo ali, que tem ficado cada vez mais forte, você acredita que sai mais forte com a eleição de Lula ou Bolsonaro? Qual que é a importância do bloco para o desenvolvimento da economia brasileira? Esse bloco é importantíssimo, Isa, porque esse bloco, ele embloca, né, ele grupa praticamente metade da população da Terra, ele engloba algumas das economias mais importantes do mundo, temos a segunda economia do mundo, a China, que, segundo, né, muitas análises de economistas, tanto ocidentais quanto euroasiáticos, até o final da década deve passar os Estados Unidos e se tornar a maior economia do mundo, esse vai ser um grande eclipse dessa década, e temos um outro grande eclipse que vai acontecer, que tem a ver com os BRICS, que é a Índia. A Índia tende a ser, né, tende a ser não, ela vai ser a maior população do mundo, vai passar a China. Então, hoje a China tem cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a China tem 1 bilhão e 300. Diferença, a China tem controle de natalidade, a Índia não. Então, a Índia vai passar a China. Então, nós temos dois grandes eclipses para acontecer nessa década, um econômico e outro populacional, e os dois têm a ver com os BRICS. E nós temos um terceiro, digamos, elemento no grupo dos BRICS, muito importante nesse momento, que é a Rússia. A Rússia é o maior território continental do mundo, é a segunda potência militar do mundo, e ela está em guerra. E ela está em guerra com a Europa, e está em guerra com a OTAN. Então, o Brasil é o único país das Américas, ou seja, muito próximo dos Estados Unidos, que está perto do eixo atlântico, que está perto do eixo União Europeia e Estados Unidos, mas que está com o pé nos BRICS. E mais do que isso, Isa, nós temos o atual presidente dos BRICS. O presidente dos BRICS hoje é o Marcos Troirro, que é um brasileiro, e que vai continuar sendo presidente, porque a presidência no banco é rotativa, no Banco de Desenvolvimento dos BRICS, ou o novo Banco de Desenvolvimento, cuja sede fica na China, em Xangai, é o Marcos Troirro, e ele vai ser presidente até 2025. É um banco que tem um aporte financeiro extraordinário, nós temos nos BRICS também um fundo financeiro extraordinário, então os BRICS, eles têm um papel-chave. E dentro dos BRICS, então junto com a Índia, que cresce economicamente, que é uma potência nuclear, que vai passar a China em população, e que é uma economia pungente, nós temos a China, que também é uma população nuclear, é a maior população da Terra, é uma potência nuclear, e que é a segunda economia do mundo, deve se tornar a primeira. E temos a Rússia, que também é uma potência nuclear, perceba, e que é a maior território do mundo, é uma potência energética, gás, energia, níquel, petróleo, todas essas questões, está em guerra, então o Brasil, se ele souber se inserir, estrategicamente, neste momento, seja com Lula, ou seja com Bolsonaro, o Brasil vai poder tirar muito proveito, nessas próximas 4, 5 décadas. E eu fecho aqui, por quê? Porque o Brasil também tem um mercado consumidor, muito grande, são mais de 200 milhões de habitantes, nós temos um país, em escala continental, é um dos 5, 6 países, do mundo, e nós temos aqui, uma preciosidade, que o mundo inteiro olha, para nós hoje, que é, a maior parte da floresta amazônica, e a questão climática, entrou na pauta global, e ela vai ser pauta, nos próximos 10 anos, e o Brasil domina essa pauta. Pedro, quero agradecer, muito obrigada, Pedro Costa, professor de Relações Internacionais da FACAMP, sempre aqui, presente na nossa programação, obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade, por ter vindo presencial, até uma próxima. Paula, sempre um prazer estar aqui do seu lado, agradecer também a Débora, que eu não comprometi no começo, mas que está ali, que eu já entrei várias vezes virtualmente, e mais uma vez, a Isa, muito obrigado, que satisfação revela, obrigado a todos. Obrigada, obrigada a todos. Gente, falta um...